Queridos amigos e irmãos, O Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reunidos em Brasília de 27 a 29 de outubro passado, comprometido com a vivência democrática e com os valores humanos, conscientes de que é dever da Igreja cooperar com a sociedade para a construção do bem comum, manifesta-se acerca do momento de crise na atual conjuntura social e política brasileira. A permanência e o agravamento da crise política e econômica que toma conta do Brasil parecem indicar a incapacidade das instituições republicanas que não encontram um modo de superar o conflito de interesses que sufoca a vida nacional e que faz parecer que todas as atividades do país estão paralisadas e sem rumo. A frustração presente e a incerteza no futuro somam-se à desconfiança nas autoridades e à propaganda derrotista, gerando um pessimismo contaminador, porém equivocado, de que o Brasil está num beco sem saída. não nos deixaremos tomar pela sensação de derrota que nos transforma em pessimistas, lamorientos e desencantados com cara de vinagre, como diz o Papa Francisco na Alegria do Evangelho. Somos todos convocados, diz a presidência da CNBB, a assegurar a governabilidade que implica o funcionamento adequado dos três poderes distintos, mas harmônicos. Recuperar o crescimento sustentável, diminuir as desigualdades, exigir profundas transformações na saúde e na educação, ampliar a infraestrutura, cuidar das populações mais vulneráveis, que são as primeiras a sofrer com os desmandos e intransigências dos que deveriam dar o exemplo. Cada protagonista terá de ceder em pró da construção do bem comum, sem o que nada se obterá. É preciso garantir o aprofundamento das conquistas sociais com vistas à construção de uma sociedade justa e igualitária. E cabe à sociedade civil exigir que os governantes do executivo, legislativo e judiciário, recusem terminantemente mecanismos políticos que, disfarçados de solução, aprofundam a exclusão social e alimentam a violência, entre os quais o Estado Penal Seletivo, as tentativas de redução da maioridade penal, a flexibilização ou revocação do Estatuto do Desarmamento e a transferência da demarcação de terras indígenas para o Congresso Nacional. No genuíno enfrentamento das atuais dificuldades pelas quais passa o país, não se pode abrir espaço para medidas que, de maneira oportunista, se apresentam como soluções fáceis para questões sabidamente graves e que exigem reflexão e discussão mais profundas com a sociedade. A superação da crise passa pela recusa sistemática de toda e qualquer corrupção, pelo incremento do desenvolvimento sustentável e pelo diálogo que resulte em um compromisso comum entre os responsáveis pela administração dos poderes do Estado e a sociedade. O Congresso Nacional e os partidos políticos têm o dever ético e moral de favorecer a busca de caminhos que recoloquem o país na normalidade. É inadmissível alimentar a crise econômica com uma crise política irresponsável e inconsequente. recorde-se que uma sociedade política dura no tempo quando, como uma vocação, se esforça por satisfazer as carências comuns, estimulando o crescimento de todos os seus membros, especialmente aqueles que estão em situação que estão em situação de maior vulnerabilidade ou risco. A atividade legislativa baseia-se sempre no cuidado das pessoas. Assim, o Papa Francisco falava ao Congresso dos Estados Unidos. Neste sentido, com um espírito profético inspirado na observância do Evangelho, a Conferência Nacional dos Bispos reitera que o povo brasileiro, os trabalhadores e, principalmente, os mais pobres não podem ser prejudicados em nome de um crescimento desigual que reserva benefícios a poucos e estende a muitos o desemprego, o empobrecimento e a exclusão. A construção de pontes que favoreçam o diálogo entre todos os segmentos que legitimamente representam a sociedade é condição fundamental para a superação dos discursos de ódio, vingança, punição e rotulação seletivas que geram um clima de permanente animosidade e conflito entre cidadãos e grupos sociais. Esse clima belicoso, às vezes alimentado por parte da imprensa e das redes sociais, poderá contaminar ainda mais os corações e mentes das pessoas, aprofundando abismos e guetos que historicamente maculam nossa organização social. Ao aproximar-se o período eleitoral de 2016, é responsabilidade de todos os atores políticos e sociais comprometidos com a ética, a justiça e a paz aperfeiçoarem um ambiente democrático para que as eleições não sejam contagiadas pelos discursos segregacionistas que ratificam preconceitos e colocam em xeque a ampliação da cidadania em nosso país. A corrupção se tornou uma praga da sociedade e um pecado grave, como diz o Papa Francisco, quebrada aos céus. Acometendo tanto instituições públicas quanto da iniciativa privada, esse mal demanda uma atitude forte e decidida de combate aos mecanismos que contribuem para a sua existência. Nesse sentido, destaca-se a atuação sem precedentes dos órgãos públicos aos quais compete combater a corrupção. A contraposição eficaz à corrupção e à sua impunidade exige, antes de mais nada, que o Estado cumpra com rigor e imparcialidade a sua função de punir igualmente tanto os corruptos como os corruptores, de acordo com os dictames da lei e as exigências de justiça. Termina esta declaração dizendo que Deus nos dê a força e a sabedoria de seu Espírito, a fim de que vivamos nosso ideal de construtores do bem comum, base da nova sociedade que almejamos para nós e para as futuras gerações. Assina nesta carta o Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília e presidente da CNBB, o Dom Murilo Grieger, arcebispo de São Salvador da Bahia e vice-presidente da CNBB, e o Dom Leonardo Steiner, bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB. É com estas palavras que os bispos dirigem ao país todo, a cada brasileiro, recomendando atenção e cuidado para este momento tão delicado da nossa história, que exige a colaboração séria de cada um. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.